Hoje é segunda-feira, 21 de abril, e você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os principais momentos vivenciados pela Igreja de Belém na Semana Santa. A educação ambiental dos moradores de Belém. Conheça os riscos do sedentarismo. 80% das lombadas existentes em Belém são irregulares. Vamos saber a previsão do tempo para amanhã e uma reportagem especial sobre o fato histórico que marca este feriado. O Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje com os principais momentos vividos pela Igreja de Belém durante a Semana Santa. A programação iniciou no Domingo de Ramos e encerrou ontem com a Missa Solene de Páscoa. Um domingo de festa para a Igreja, momento em que os cristãos revivem a entrada de Jesus em Jerusalém. O Domingo de Ramos abre solenemente a Semana Santa. A liturgia deste dia evoca a paixão do Senhor no Evangelho de São Lucas e convida os cristãos a viverem com intensidade a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Neste dia encerrou a campanha da fraternidade e aconteceu a Caminhada da Juventude, que abre a preparação para a Jornada Mundial da Juventude em 2016. Na quinta-feira, todos os sacerdotes da Arquidiocese se fizeram presentes na Missa do Crisma, que aconteceu às nove horas na Catedral de Belém. Neste dia, eles fizeram a renovação dos votos sacerdotais. Quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo de Deus? Quero. Nesta celebração também aconteceu a bênção dos santos olhos, usados durante o ano inteiro para a instituição dos sacramentos. Ó Deus, força e proteção do vosso povo, que fizestes do óleo vossa criatura um sinal de fortaleza. Dignai-vos abençoar este óleo. E concedei o dom da força aos catecúmenos que com ele forem ungidos. Na noite de quinta-feira, a igreja celebrou a Missa da Ceia do Senhor. Durante esse momento, Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano de Belém, lavou os pés de algumas pessoas, repetindo os gestos de Jesus ao lavar os pés dos discípulos. Nesse dia, a igreja também celebrou a instituição do sacramento da Eucaristia, sinal deixado por Jesus de sua presença. Concedei-nos a Deus a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, em memória do vosso Filho. Na sexta-feira santa, revive-se a paixão e morte do Senhor. Às sete horas, saiu da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, a processão do Senhor dos Passos. E às oito horas, da Igreja de São João Batista, a imagem de Nossa Senhora das Dores, para o encontro na Igreja das Mercês, onde foi proferido o Sermão do Encontro pelo Padre Agostinho Cruz. Irmão, temos que aproveitar as graças próprias deste dia santo e de suas celebrações, desta procissão, desta penitência, do testemunho eloquente de Maria e de Jesus, que deixam-se entrelaçar no amor sem igual, pois ela cede à sua própria vontade, à vontade do Criador. Ao meio-dia, iniciou o Sermão das Sete Palavras na Capela do Colégio Santo Antônio com o Padre Gonçalo Vieira, revivendo as três horas de agonia e as sete últimas frases proferidas por Jesus na cruz. Ao proferir as sete palavras, o Senhor Jesus já estava crucificado. Até chegar esse momento, Ele foi traído, preso e julgado durante a madrugada. Ao amanecer, o dia Ele foi condenado, chicoteado, humilhado, crucificado e morreu por volta da hora nona. Neste dia, aconteceu ainda a ação litúrgica da paixão do Senhor e a procissão do Senhor morto. No sábado, a Igreja de Belém viveu a Vigília de Páscoa. Dezenas de velas foram acesas na Catedral de Belém. Nesta noite, espera-se em Vigília a Ressurreição de Cristo. Para viver na liberdade dos filhos de Deus. Renunciais ao pecado? Renunciei! No domingo, a Igreja celebrou a Ressurreição de Jesus, a Páscoa, a passagem da morte para a vida eterna, um dia de festa para todos os cristãos. Quando a morte vier em troves, Vigília de Páscoa, a passagem da morte para a vida. Vigília de Páscoa, a passagem da morte para a vida eterna, um dia de festa para a vida eterna e na vida. Amém, meu Senhor. Foram muitos os momentos de fé vividos durante esta semana. Na sexta-feira da paixão, a morte de Jesus, a igreja acompanhou a via sacra e a dor da mãe que viu o filho ser crucificado. Duas processões. A primeira saiu da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré com a imagem do Senhor dos Passos às sete e meia. A figura de Jesus Cristo, coroado de espinhos, carregando uma cruz às costas, foi acompanhada por muitos cristãos. A via sacra de Jesus foi vivida com intensidade. Durante a caminhada, as pessoas cantavam e rezavam diante da realidade de Jesus, que carrega a cruz dos pecados da humanidade. Daqui sai a posição do Senhor, que vai ao encontro da Virgem das Dores, lá na Igreja de Nossa Senhora dos Mercês. Nós queremos fazer essa caminhada com Jesus e nós somos o povo peregrino, caminhamos. Jesus é o caminho, a verdade é a vida e a igreja acompanha o Senhor, até a cruz acompanha-o, deseja acompanhá-lo, quer acompanhá-lo durante toda a sua vida. A sexta-feira santa é vivida com intensidade por todos os cristãos. Hoje, de forma especial, a igreja pede que oremos por todas as pessoas crucificadas inocentemente, principalmente as vítimas do tráfico humano. Queremos rezar nesta procissão que vamos fazer a partir daqui, nesta Via Sacra, todas as pessoas que estão sendo crucificadas, como Cristo foi crucificado inocentemente. Lembramos especialmente as vítimas do tráfico humano, somos solidários com as pessoas que mais sofrem. O trajeto das procissões conta com sete paradas, anunciadas ao som das catragas e ao som do cântico de Verônica, figura singular na igreja. O corajoso gesto dela ao secar o rosto de Jesus, traz uma reflexão sobre o preconceito e a discriminação. que tantos cristãos praticam diante dos mais necessitados. Quem caminha, pede mais amor ao próximo. Principalmente o amor ao próximo, como Jesus pediu. Na contramão desta procissão está a imagem de Nossa Senhora das Dores. A procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores saiu da igreja de São João Batista, no bairro da Cidade Velha, uma hora após a procissão do Senhor dos Passos. As duas imagens, uma da mãe e outra do filho, caminham separadamente e se encontrarão na Igreja das Mercês. São muitos os que caminham para este encontro. É mais um momento de vivência da fé, é mais um momento em que nós, caminhando com Maria, de tantas dores, essa mãe que viu todo o sofrimento do seu filho, mas que em momento algum esteve longe ou distante. Foi testemunho para nós, para cada um de nós, de reconhecimento de que Cristo era o Salvador. Jesus podia ter se libertado do sofrimento, mas caminhou, foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo por nós e Nossa Senhora das Dores, sua mãe, o acompanhou. O acompanhou em todo esse momento de sofrimento. A imagem de Nossa Senhora das Dores percorre as ruas estreitas da Cidade Velha, bairro de Belém e se depara com filhos abandonados nas calçadas, descalços, com frio e fome, à margem da sociedade. O gesto carinhoso de Verônica e de Simão o Sirineu ao ajudar Jesus a carregar a cruz são muitas vezes esquecidos diante dessa realidade. Mas devem ser lembrados em cada oração, em cada canto, em cada mão que se ergue carregando o terço, que guarda em si um símbolo não de dor, mas de amor, que é a cruz, a mesma que Jesus carregou pelos pecados da humanidade. 40 homens e mulheres internos do sistema penitenciário do Estado do Pará, participam do projeto Replantação. Eles fazem a limpeza do bosque Rodrigues Alves e produzem mudas para ornamentar as praças e os parques de Belém. O projeto iniciou em março e é uma parceria entre a SUZIP e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Os detentos recebem remuneração de 3 quartos do salário mínimo, auxílio alimentação, vale transporte e redução da pena. E ainda falando em meio ambiente, programas em Belém da Secretaria Municipal de Saneamento são voltados à educação ambiental. Nossa equipe de reportagem foi às ruas saber o que os belemenses acham sobre jogar lixo nas ruas. Manter a cidade limpa. Parece uma decisão simples, mesmo assim, ainda é pouco compreendida. São muitas as cidades brasileiras que sofrem com o lixo jogado nas ruas. A capital paraense é uma delas. A educação ambiental tem que começar no colégio, na primeira infância, criança de 1 a 7 anos, ela incorpora esses valores. E ela incorporando esses valores, ela vai naturalmente até cobrar do adulto, entendeu, se ele tem um saquinho de lixo dentro do carro, né, para poder realmente colocar bala de bombom, uma propaganda, uma lata de refrigerante que ele vai tomar no carro e não lançar no meio ambiente. No Rio de Janeiro, as pessoas são multadas se forem flagradas jogando lixo na rua. A medida começou a valer no dia 20 de agosto. As multas variam de 157 a 3 mil reais, dependendo do resíduo que for jogado na rua. Essa é uma lei municipal do Rio de Janeiro que já começou a valer. Mas as discussões ganharam o Brasil e nós viemos até as ruas de Belém para saber o que é que a população acha sobre jogar lixo na rua. Eu acharia que seria muito importante, primeiro, o povo procuraria ter um outro tipo de raciocínio sobre o seu valor diante o meio ambiente. Valeria, pelo menos as pessoas teriam consciência de que jogar o lixo na rua não é necessário. Pode ter as lixeiras em todos os cantos, só que as pessoas não procuram. Acho que qualquer lugar do Brasil, lamentavelmente, ter que chegar a um ponto desse, porque somente a educação parece que não deu jeito. E eu acredito que através de uma punição, as pessoas possam ter sim essa educação através de uma lei. Quer dizer agora, jogar lixo na rua vai ter que pagar. Então, ou você educa ou paga. Em Belém, estão sendo planejados 22 programas que buscam divulgar boas práticas relacionadas ao meio ambiente. Na verdade, nós temos 22 programas de educação ambiental, onde você implanta e a comunidade é envolvida naturalmente a participar. Por exemplo, uma coisa simples, mas que você pode plantar é colocar uma lixeirinha dentro do ônibus. Onde a pessoa, ao tomar contato com aquela lixeirinha, ela vai verificar e entender que é para ela colocar a sua bala de bombom, alguma propaganda que ela receba na rua, ela embola e coloca na lixeirinha. Então, muito mais do que você falar, é você colocar e implantar esses programas. Uma pesquisa da Universidade Federal do Pará levantou informações sobre os recursos pesqueiros e os impactos da pesca sobre as populações da Amazônia para garantir a exploração sustentável do produto na região. O Pará é o maior produtor de pescado do Brasil. De acordo com a pesquisa, por conta da boa aceitação que tem no mercado, algumas espécies como piramutaba, dourada, pirarucu, tambaqui e pescada amarela se tornam alvo de exploração seletiva e intensa. De acordo com dados da UFPA, de 1.500 espécies de peixes que poderiam ser utilizadas para consumo, somente 200 aparecem nos mercados. Inicia amanhã em Belém a campanha nacional de vacinação contra a gripe dos tipos A, H1N1, H3N2 e do tipo B. Serão imunizados idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes em qualquer fase da gravidez, mulheres até 45 dias após o parto, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, trabalhadores de saúde, a população carcerária e funcionário do sistema prisional. A campanha encerrará no dia 9 de maio e a meta é vacinar 308.321 pessoas. A vacinação acontecerá nas unidades de saúde do município e do estado, na Casa do Idoso, no IPAMB, na Uremia e nos hospitais da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. E ainda falando em saúde, a má alimentação e a falta de exercícios físicos associados é o que costumamos chamar de sedentarismo, um risco assumido por grande parte da população brasileira que pode facilitar o aparecimento de doenças graves. O Ministério da Saúde constatou, por exemplo, que tem aumentado o número de casos de câncer coloretal no Brasil por conta dos maus hábitos da população. Um estudo do Ministério da Saúde mostrou dados preocupantes. O consumo médio de carnes com gordura em excesso chega a 33% da população, enquanto que o de frutas, verduras e legumes é de apenas 19%. Para piorar, apenas 14% da população pratica atividades físicas durante o tempo livre. Este cardiologista diz que a má alimentação aliada ao sedentarismo é um risco. A atividade física tem um impacto muito grande no modo de vida da pessoa. A partir do momento que eu coloco uma pessoa para fazer uma atividade física com regularidade, eu consigo ter mais facilidade no controle da pressão arterial, na gordura, na redução de peso, até mesmo no próprio humor da pessoa. Então a atividade física tem um impacto muito grande no bem-estar das pessoas. O alerta do Ministério da Saúde é porque sedentarismo e má alimentação causam sérios problemas, como o aumento de casos de doenças cardíacas e de câncer coloretal no Brasil. E aqueles que desesperadamente buscam perder peso através de dietas devem ter cuidado, afirma esta nutricionista. O que acontece é que muitos praticantes de atividade física, eles acham que não se alimentando em quantidade suficiente, eles vão obter um resultado de perda de peso mais rápido. Isso não acontece e isso começa a influenciar na própria atividade física, porque ele começa a fadigar mais rápido, ele não vai obter um resultado necessário, esperado, porque a alimentação é muito, digamos assim, importante para que não ocorra certos problemas durante a prática da atividade física. Este grupo prefere ir na contramão das estatísticas. Praticam atividade física três vezes na semana. Para mostrar que o sedentarismo não tem vento, este grupo reúne pessoas de todas as idades, que através de exercícios simples, movimentam o corpo. As aulas duram 45 minutos, são mais de 250 praticantes. A gente agrega muitas pessoas aqui, porque aqui ninguém quer ser atleta, a gente quer ter uma qualidade de vida. Então, através da música, através dos exercícios, todos conseguem fazer. E levanta a autoestima deles todinho. Nesta aula, a aeróbica trabalhou o pulmão e o coração, através da respiração e dos movimentos. Com certeza, dá mais vigor, mais vontade de viver e de trabalhar, né? Muito bom. Para incentivar a prática, o professor utiliza clássicos da música brasileira. É na sala da porta, é na palma da mão, é na sala da porta, é na sala da porta. Eu acho que quando a gente para, aí tudo fica ruim. Fica enferrujado, as articulações doem. E fazendo isso, ameniza um pouco. Neste final de semana, aconteceu em Belterra, no oeste do Pará, o sétimo festival do Cupuaçu. Durante o evento, foram comercializados mais de 20 produtos feitos com fruto. O município é o maior produtor da região. Na área urbana, existem 60 mil pés de cupuaçuseiro. Neste ano, a safra chegou a 300 toneladas. E você acompanha ainda nesta edição, 80% das lombadas existentes em Belém são irregulares. Vamos saber a previsão do tempo para amanhã. E uma reportagem especial sobre o fato histórico que marca este feriado. Voltamos com o segundo bloco do Nazaré Notícias, falando de uma irregularidade comum nas ruas de Belém. Na região metropolitana, 80% dos redutores de velocidades são construídos pela população. A maioria das lombadas está fora dos padrões do Código de Trânsito Brasileiro. As lombadas irregulares estão espalhadas por todo lugar, principalmente nas áreas periféricas. Nesta rua do bairro da Cremação, após a pavimentação, a companhia de transportes instalou redutores de velocidade. Mesmo assim, os moradores colocaram uma lombada. Nesta outra, sem fluxo intenso de veículos e com menos de 1 km de extensão, há 3 lombadas. A situação segue neste outro trecho. A lombada feita em concreto está se desfazendo e deixando os buracos no asfalto. O morador tenta explicar. O rapaz quebrou isso aí um pouco, tirou mais ela aí. Porque estava muito alto. Estava muito alto. As lombadas são feitas fora dos padrões do Código de Trânsito Brasileiro e viram um verdadeiro obstáculo. Elas nunca são agradáveis para carro nenhum. É complicado quebrar o carro. Eu, por exemplo, vou ter que fazer um serviço hoje. Marquei, passei, porque o feixe de mola escorregou. O carro está a penso. Para os moradores, o que importa é a sensação de segurança. Passaram demais o carro, rápido, e é muito demais a criança, muita criança. Corriu por isso, corria risco. Aí eles botaram. Acharam melhor botar. E na busca por segurança, os moradores colocam os motoristas em risco. Na verdade, a população aceia pela segurança. Ela quer uma segurança, ela quer circular com uma maior facilidade. E o acesso de velocidade, a pessoa acha que a lombada vai resolver. Qualquer sinalização, qualquer pavimentação na via, a primeira coisa é se pensar em uma lombada. Para dar para reduzir a velocidade. Então, se ela for implantada corretamente, você reduz a velocidade e dá segurança para o morador daquela área. Se colocar irregularmente, você vai causar um acidente. Talvez, em vez de ajudar, vai prejudicar muito mais. Para instalar uma lombada, é necessário protocolar um ofício no órgão de trânsito do município, com assinaturas da comunidade. Atualmente, existem pelo menos 100 demandas referentes a lombadas na Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém, a antiga Cetebel. 60 dessas solicitações são referentes ao pedido de instalação de novas lombadas. E 40 para a retirada de lombadas que foram instaladas de forma irregular. Após avaliação, algumas, se forem mesmo necessárias, podem permanecer, mas devem ser adequadas. A lombada é colocada no mínimo 15 metros de um cruzamento. Ela tem uma altura padrão, de uma largura de 1,50, que é o mínimo de uma lombada, com uma altura de 8 centímetros. E um tamanho de 3,70 com uma altura de 10 centímetros. Então, se você constrói fora desses padrões, você não está dando segurança nem para o condutor e nem para o pedestre que está andando. Por quê? A função da lombada é para você passar, reduzindo a velocidade, passar de uma forma confortável. Uma lombada irregular, você tem um choque. Você vai danificar o veículo, você pode perder o controle do veículo e causar um acidente com ele próprio e também causar um acidente com quem está na calçada, quem está transitando em uma bicicleta. Além do que o pedestre, o cadeirante, também tem a dificuldade de se locomover para que a lombada seja irregular. Na cidade de Porto Velho, em Rondônia, famílias que estavam nas áreas próximas ao Rio Madeira estão sendo retiradas por conta do risco de doenças após o recuo do nível da água no rio, depois da cheia. Neste domingo, o rio registrou a cota de 18 metros e 23 centímetros, de acordo com a Agência Nacional de Águas. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã. Amanhã o tempo será nublado com poucas nuvens na cidade de Breves, no Pará. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 32. Em Barra do Corda, no Maranhão, o tempo será encoberto e nublado. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 27. E em Rio Branco, no Acre, o tempo também ficará nublado. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 27. Em Macapá, no estado do Amapá, os titulares de lotes nos cemitérios Nossa Senhora da Conceição, São José e São Francisco de Assis têm até novembro de 2014 para realizar o recadastramento dos espaços. De acordo com a Secretaria de Manutenção Urbanística, o procedimento é para evitar a venda irregular de lotes. O recadastramento será feito em duas etapas. Uma no site da Prefeitura de Macapá e a outra será nos postos de atendimento, onde serão apresentados documentos de identificação do titular, comprovante de residência, termo de sessão ou de posse do lote e comprovante da última taxa de sepultamento ou atestado de óbito. E neste final de semana foi inaugurada na cidade de Macapá a Biblioteca Cultural Tia Gertudes. O espaço localizado no bairro Santa Rita, zona sul da cidade, oferece à população macapaense mais de 400 obras sobre a cultura negra. Grupos culturais e rodas de mar abaixo se apresentaram durante a abertura no último sábado. De acordo com a presidente da Associação Cultural das Tradições Amapaenses, há uma escassez de material no Estado sobre a história e a cultura negra local. O nome da biblioteca foi uma homenagem a uma das pioneiras na luta pelos direitos dos negros no Amapá. O material é fruto de doações. A biblioteca funcionará de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde. Hoje é 21 de abril, feriado nacional, dia de Tiradentes. Amanhã, dia 22, recordamos o dia do descobrimento do Brasil. Datas significativas na trajetória do país. Nossa equipe conversou com um museólogo que fez reflexões sobre os fatos históricos que marcam essas datas. A imagem das caravelas chegando em Porto Seguro, na Bahia, estão na memória de muita gente. Pedro Alfred Cabral e sua comitiva portuguesa desembarcou no Brasil em 22 de abril de 1500. É o que aprendemos na escola. Este escritor explica que, por tradição, conhecemos a história oficial e esquecemos de indagar as controvérsias. Eu digo que o livro de história é uma grande exposição. E o historiador, o escritor, é como se fosse seu curador. Logo, é uma construção. A história é um texto construído, é um texto pensado. Então, é interessante enfatizar que, num período da formação da República Brasileira, de 1889 até a década de 60, se pautou muito a questão da história enquanto uma história positivista, uma história de sucesso, uma história heroica. Então, era preciso criar uma identidade, é preciso criar uma representação para esse processo histórico da República. Daí, então, ela se apropriar dos fatos históricos anteriores que negavam a colonização, o processo de colonização portuguesa. Daí, a seleção de fatos. Temos expoentes. E alguns expoentes foram escolhidos, como, no caso do Descobrimento do Brasil, nós temos a esquadra de Pedro Alvarez Cabral. E não a incursão na Ilha do Marajó, por exemplo, a partir do Duarte Pacheco Pereira, em 1498. Assim como não foi escolhido como simbolismo e até para data memorável como fasto nacional, a chegada do Vicente Anis Pison, Diogo de Lep, que batizou as águas barrentas de Mar Dulce. A necessidade de resgatar a memória do país só surgiu com a independência do Império Português em 1822 e a criação da República Brasileira 67 anos depois. A história oficial brasileira começa a ser escrita em 1889. Afinal, após a criação da República, o país precisava de uma pedagogia cívica. É quando se reúne um grupo de juristas, historiadores, literários e também médicos para decidirem quais serão as datas, os eventos e os heróis que ficarão marcados na história do Brasil. Neste contexto surge Tiradentes, um mineiro executado em 21 de abril de 1792, que teve as partes do corpo expostas na estrada de acesso do Rio de Janeiro a Minas Gerais. Na época, o Tiradentes, ele era um militar, era um alférez. Ele vai somar com os donos de Minas, com juristas, com poetas da época, e vai formar um movimento contra o domínio da corte portuguesa. Naturalmente, eles seriam rechaçados. E no caso, Tiradentes, por ele ser um militar, por ele ser um alférez, por ele não ser um dono de Minas, ele acaba sendo escolhido para pagar a maior pena. Então, ele, como inúmeros, eram enforcados, eram penalizados com a morte e forca. Em homenagem ao herói nacional, em 1949, 21 de abril, foi decretado o feriado em todo o Brasil. E sobre essas datas importantes para o país, Antônio nos deixa uma reflexão. Os heróis, eles são escolhidos, eles são escolhidos por um determinado grupo de políticos, de historiadores, por uma tradição, por uma comunidade, por exemplo. Os heróis, eles são construídos, os mitos são construídos. É preciso sempre estar atento para a problemática, para as perguntas. O porquê? Por que Tiradentes? Por que Pedro Álvares Cabral no meio de tantos? E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.